Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Ô lá em casa, vai riar, apita Vai, vai Hoje eu vi ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa manfinha Calma, respira, relaxa manfinha Bota a mão no chão, chão O Fop vai te dar cacão Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diz-se que ela se amara no bandido E te apresentar minha glock Hey ladies, drop it down Just wanna see you, touch the ground Don't be shy, girl, go to Bonanza Shake your body like a belly dancer Spin the bottle, spin the fucking bottle If you the reason why you simply spin the fucking bottle Do the damn, no, no, you don't want no problem You don't want no problem Bitch, you must want to fall so back to what I... Encaixa na vibe, eu sou um de jogo, tu fica à vontade Hoje não costuma e lembre-se da tarde Eu tô com um pouco na da, nesse mundo que eu tenho a wave Tata, 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 tata Eita, vem o público, um chão tão maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Dama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não vou cobrançada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro em balanquinha de mim Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tengo gatas de março Y que me la paso de fiesta Oh, doctor Viapamoya, doctor Fala, Pluto, pai, que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Sova E meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Tô dentro Mas ça va pra me ter tarrer Mais como ça Demandei de pé J'te croyais, quoi Conservei plus jamais J'pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire D'après les remords Tu m'as eu dans ton lit Oh, doctor Y'a pas moyen Essa é pra você, novinha J'te croyais J'te croyais J'te croyais O couro tá com medo J'te croyais J'te croyais J'te croyais I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dance the season Blame it Na hora a novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia que é bruxaria quando o beat toca O eco do grave é pá, pum, bate que bate faz tum, pum O solo cê é dozente que enfeitiça seu bum I don't really got no tights, I just wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Ha ha, right, digga Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha É 30 É 30 Pro Eu brinco é de diamante Rex no bosque na estande Ando assalto com possante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a gente Que fez banjo Do my dance one time on TikTok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Mas que o mãe contente Ela vai de frente, ela vai de cor 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 Feitável, eu vou com um jogo a marco Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desenhos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro e na parede Essa, essa Fique de fora dessa Não tá seu impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Vou lá em casa Vai rir, apita Vamos ver pra mais ou menos assim, ó Puxa a tropa, chefinho Sobre o fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de jungle, tu fica à vontade Encaixa na cama, é menos que a tarde Vou lá em casa, vou lá em casa, vou lá em casa, vou lá em casa, vou lá em casa E o brasileiro, ai já eleita Bebê e vai Vai, 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 vai Só não faça assim, vai Vai, 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 vai Dança mais que o Michael Tanger Lavar de frente, ela vai de cor Lavar de frente, ela vai de cor Lavar de frente, ela vai de cor Bapuf, vapuf Vou botar Lavar de frente, ela vai de cor Lavar de frente, ela vai de cor Vai, vai, malvada Cabra por hoje, senta e vai Contra e propan Peligiana é cuidar Voz lanvilinada Voz lanvilinada Você acaba gravando Coxa Chain Nah Chain Nah Chain That Let me go, Koi Yeah Yeah, go best friend, come and fuck me like a hoe best friend, let's go I ain't trippin' on the hatin' ass niggas, I'ma want some attention, I don't know that man Tornete vai passar ralada, paga, paga Maquis me bota, saca tudo nessa f*** Só pra nome, essa f*** vai te, maquis me bota Põe a diacris, gel, fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas, moceirinhas, só só você Eu gosto muito hoje, eu gosto aqui, sou coxinha Eu gosto hoje, eu gosto hoje, eu gosto hoje Eu gosto hoje, eu gosto hoje Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar capucadão Bota, bota a mão no chão, chão Ha ha, vai pegassim Ta 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 Oi, oi, toma A puz Essa é pra você, novinha J.P. 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 I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it Na hora novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá, pum, bate que bate, faz tum, pum O solo ser reduzente que enfeitiça seu, pum I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know All that jealous shit is over with How do you think that? We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you, why? Haha, vai Pegasus Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um, é 30 Um, é 30 Um, é 30 Cabo na noeste canto Eu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Anda solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante DJ esbanjo Do my dance one time on TikTok I went viral with it Um, 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 um Ó, pra me convencer Que tudo é natural Ué Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sova Você se foi, gostava tanto de você Baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Put back at me, I gave a move That's ain't a problem, I know where we could she had to Sova, dream, dream The fire, the fire The whole club looking there Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou I'm out of time Baby can go to pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl 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 Rebole câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta vai Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça Oh, 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 oh Oh, oh, oh I'll be fucked up If you can't be right I do the same Baby, do that I never would Pesca Buda Pesca Buda Pesca, 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 pesca Buda Pudas, 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 pudas Pumbala, 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 pumba Pumbala, 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 pumbala